Música Miguel, perna canhota, cruzamento feito, no segundo poste vem o chute pro gol, gol! Arranca, vai pra linha de fundo, cruza, olha o sétimo! Ele recebe, vai encarar, preferiu o toque pro Pelegrin, chegou cruzando, a chance de cabeça, gol! Vem Diego, jogou com a perna direita, jogou pra grande área, bateu, gol! Buscando o terceiro gol, vamos ver se vai chegar pra conseguir fazer o cruzamento, afasta o mão, Michael Douglas! Gol! Talvez o correto seria bater cruzado, agora sim ele vai pro levantamento! Gui, tome cruzamento, olha o toque de cabeça! Lucas, ele devolve no Molina, tenta pelo meio, girou bem o Luizinho, agora o gol! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí